Olá, meu nome é Maíra Azevedo, eu sou empresária, tenho 29 anos e queria muito, quero muito mudar meu cabelo, ficar bem loira, pra me sentir uma diva, como toda mulher gosta de se sentir. É hora do quadro, a diva é você aqui no Que Beleza, um domingo com novidades, mudanças de visual e a nossa participante de hoje está aqui, a Maíra, tudo jóia, Maíra? Tudo bom? Maíra, eu estou sabendo que você se inscreveu no programa, mandou suas fotos no direct lá do Romeu, no arroba Romeu Felipe e foi selecionado, foi assim? Foi assim mesmo, eu estava assistindo um programa e sou muito fã do trabalho dele, me inscrevi e estou super feliz de estar aqui pra mudar. Ai, que ótimo, a gente está super feliz de você estar participando com a gente, fica a dica pra você aí de casa também. Romeu, mais novidades nesse domingo, né? Vamos ter uma mudança de visual que promete. Bom, ela também foi mãe há pouco tempo, então vamos aí pegar essa deste, deixar ela bem, começar com uma cara mais moderna, deixar com um corte mais moderno também, tem um cabelão, né? Tem um contorno, ela está com o cabelo mais alaranjado, de repente deixar essa cor um pouco mais leve, não tão quente, né? Ela tem uma pele super bonita, um olho, evidenciar muito mais esse olho dela. Uau, ela é bonita já, né? Mas vai ficar a diva nesse domingo. E é legal, Romeu, que a gente sempre fica conversando nos bastidores, que assim, muitas mulheres estão assistindo o programa e chegam no profissional de beleza pedindo pra fazer um corte, ou a coloração que você mostra aqui no programa. E é legal também que os profissionais de beleza estão assistindo e aprendendo e compartilhando essas novidades com a sua clientela. Então a nossa função, a nossa missão aqui é trazer sempre tendência. Sim. E hoje você vai trazer mais uma. Com certeza. Uau! Tá na expectativa? Eu tenho certeza que todo mundo tá esperando. Aí agora é o seguinte, a missão é sua e você tá preparada? Eu tô. Vai mudar mesmo? Vou. Então se prepara, Maíra, porque a diva é você. E chegou um momento muito esperado, aquela hora que a gente revela o resultado da mudança de visual. E hoje a Maíra ficou linda. Romeu, gostou do resultado? Muito. Vamos revelar pra pessoal do caso? Ó, a expectativa nesse momento, então, Maíra, nossa diva, pode se ver. Tá linda, hein? Linda demais. Amei o seu resultado. Você já era linda, mas agora você ficou poderosa, diva. E olha, ninguém fala de verdade que há tão pouco tempo você também foi mãe, né? É verdade, há dois meses e meio, quase três. Gente do céu, meu Deus do céu. Gostou do cabelo? Muito, eu tô apaixonada. Poderosíssima, né? Um louro. A gente tava conversando nos bastidores, você até me falou, falou, será que eu vou conseguir realizar meu sonho de ficar loira de verdade? E ficou, né? Fiquei, fiquei. Adorei. Tô amando. Vamos conversar com o Romeu agora? Vem aqui, por favor. Romeu, ela ficou loira? Ela tava com vontade de ficar loira mesmo, né? Tava postando. E aí você teve um desafio especial de transformar esse cabelo dela num cabelo loiro. E com uma naturalidade que é incrível. Eu gosto muito desse tipo de cabelo. Ela é linda também. Vai me contar agora quais são os segredos que o pessoal de casa quer saber. Verdade. A Maíra tinha o cabelo comprido, já tava bem fininho na ponta. Eu quis cortar de uma maneira que ficasse mais cheia, com mais volume. Também com a base um pouco mais reta, bem repicado. A partir da franja que tava com a zona do queixo, mais ou menos. Ela tava com o cabelo bem manchado. Tinha algumas regiões que tava com a parte mais escura. Então a gente teve um pouco de dificuldade pra chegar no clareamento muito grande. Mas conseguimos chegar nesse clareamento bem natural. Com tom de dourado, avelã. Que dá esse efeito super iluminado pro tom de pele dela que é mais clarinho. Sim. Resaltou o olho dela também. Eu trabalhei com uma técnica onde iluminei um pouco mais as pontas. Esclarei um pouco mais a raiz suavemente. Pra conseguir esse efeito mais suave, sem marcação. Clarei um pouco o contorno do rosto. E trabalhei com um formato diferente de mechas. Mechas mais largas, mais finas. Pra conseguir esse efeito de tom sobre tom. E essa profundidade de cor. E pra finalizar, eu trabalhei com o Babyliss. Pra conseguir esse efeito de mais movimento. E definir um pouco mais a cor, né? Desse efeito de tom sobre tom aí. Que ficou muito mais evidente. Ficou demais. Ficou diva. E o resultado de uma diva como essa é um trabalho sensacional. De um profissional qualificado como o Romeu Felipe. A gente tem tantos profissionais que acompanham o nosso programa toda semana. Mas também é uma combinação perfeita com Vela. Vela é líder em coloração no Brasil. E mais. Os produtos e serviços Vela Professionals. Você encontra nos melhores salões de beleza em todo o país. Quer a minha dica? Você pode tirar todas as suas dúvidas na central de atendimento ao consumidor. E também acompanhar nas redes sociais. Olha só. Arrebentou. Mas também teve um make aí, né? Que valorizou sua beleza. E a Dea Sol sempre vem trazer e compartilhar dicas incríveis. Dea, vem me dizer o que tem de poder essa mulher, essa diva do nosso domingo. Tudo bem? Eu perguntei pra Maíra o que ela gostava na maquiagem. E ela me falou que gostava de um olho marrom, esfumado e boca à noite. Então eu respeitei o gosto dela. Porque eu acredito que transformação, você não precisa se transformar em outra pessoa. Mas sim você valorizada. Então eu fiz uma maquiagem bem iluminada. E o lápis bege na linha d'água, que eu amo, que abre o olhar e destaca o olho verde. E eu fiz uma pele super iluminada. Fiz um pouco de contorno também, mas leve. Eu fiz com pó, não usei corretivo. E bem iluminado pra destacar e compor com todo esse look, com esse cabelo maravilhoso. E a pele tá ótima, o cabelo tá ótimo. Tá tudo ótimo nesse domingo. Inclusive, vamos falar também, né, desse look super... Olha, eu amei, eu vou ter que falar. Deixa eu chamar aqui o Henrique Rocha, que é o nosso super stylist, que tá com a gente todo domingo. Henrique, você arrasou. Gostou, Matheus? Amei, pelo amor. Essa saia, me conta, vai. O segredo agora é com você. Olha, eu usei uma saia skater, mais conhecida como saia A, que valoriza qualquer mulher e é super feminino. É uma saia cortada laser. Aproveitei também, coloquei esse bork. Mesmo ela tendo um bebê há tão pouco tempo, tem que valorizar, né? Porque ela pode, né? Porque ela pode. E o resultado é esse. Uau, eu amei esse look. Inclusive, ela fica bem elegante, poderosíssima. Tem uma beleza, né, esse look, que é... A cor vermelha, ela é muito marcante. Você jogou com branco? Ela é forte ao mesmo tempo, mas aí traz um look branco que dá essa aliviada. Eu gosto disso, né? Que traz essa leveza pro rosto. É, é. Principalmente pra ficar mais leve, evidenciar a maquiagem. E o cabelo, né? Cabelo super poderoso. Eu adorei, gente. Você tá linda, viu? Muito obrigada. Arrasa, arrasa aí. Ai, meu Deus. E grava pra você mostrar. Porque daqui muito tempo, você vai mostrar pro seu bebê. Eu posso ter uma imagem. Minha mãe era assim quando eu tinha três meses. Não é impossível de acreditar nisso. Mas é verdade. Gente, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu fico feliz toda semana de poder ter vocês num programa. Vocês, ah, meu nome é Ndeia, Romeu, Henrique. É muito bom contar com essa participação. E mais, vamos fazer o pessoal de casa participar, né, do programa? O Romeu sempre faz a seleção. Dei lá no Instagram, arroba Romeu Felipe no Instagram. Você manda a sua foto por direct e conta a historinha. Por que que é a unidade visual? O que você quer fazer? O Instagram dele também já posta muita coisa. E aí você seleciona e a pessoa vem pro programa, não é isso? Exatamente. Aí você conta o que você gostaria de fazer e aí a gente consegue filtrar, né, e trazer realmente cada domingo uma novidade, uma coisa nova, que é o que é bacana mostrar, né? Ótimo. Vamos convidar você também aí de casa. Quem perde o programa pode rever nas redes sociais. A gente posta no Facebook, que a gente tá colocando aqui na tela. Pode seguir a gente no Instagram, porque a gente compartilha todas as novidades. Tem também o nosso WhatsApp, que é uma forma de contato com vocês aí. Você sempre manda uma mensagem aí pra gente, comenta. Eu fico super feliz. A nossa equipe de produção também gosta de acompanhar isso com você aí de casa. E mais, vou te convidar também pra me seguir lá no Instagram, pra gente comentar sobre o programa. Eu sempre posto nos bastidores no arroba Mateus Baldi, Mateus com TH. Ah, já tô com saudade. Quero que chegue semana que vem, pra gente tá junto de novo aqui no Que Beleza. Obrigadíssimo pra vocês. E pra vocês de casa, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.